Por que a SIGMAR resolveu investir em internet das coisas no Brasil? Bom, basicamente por duas razões. Uma que eu acho que esse mercado de IoT, internet das coisas, é a nova revolução, é a grande revolução que a gente vai ter, a nova onda tecnológica é de IoT. E o ponto principal que fez a gente investir nesse mercado foi o surgimento dessas redes como a da SIGFOX. Eu acredito muito nesse modelo comercial de você ter uma operadora de rede. Isso facilita muito o desenvolvimento dessas soluções, porque você se preocupa em desenvolver a solução e a rede você tem um parceiro, uma empresa que toma conta da rede, que é um ponto crucial para o funcionamento de todos esses dispositivos, essas soluções no mercado. Quais são os mercados que a SIGMAR está atuando? Olha, hoje a gente tem basicamente três produtos, são basicamente três mercados. Quer dizer, dois estão focados em um mercado, que é o mercado de Smart City. A gente tem dois produtos. Um é um sensor de estacionamento, se eu puder mostrar. Ele é um sensor de estacionamento outdoor, destinado ao mercado de zona azul. E a gente tem uma variação desse sensor, é o contador de tráfego. Ou seja, ele conta carros numa via. Isso pode ser espalhado na cidade, você vai conseguir medir a densidade de fluxo de veículos, onde tem congestionamentos, vai trazer uma quantidade de informações muito grande. Então, esses dois produtos estão focados, eu diria, em Smart City. E a gente tem uma outra vertente, que é na área industrial, que é esse produto aqui, que é o SIGSense. Ele é basicamente um... Ele monitora a hora de funcionamento de equipamentos, como geradores, compressores, que também é um mercado muito demandante. Você tem muitos equipamentos desses na rua, e através de um simples monitoramento, através de IoT, você consegue planejar a sua manutenção, você é muito mais eficiente no controle de ativos. Então, empresas que locam e vendem compressores, geradores, máquinas, semelhantes a essa, é muito interessante essa solução. Hoje, qual é o maior problema para quem investe em internet das coisas? Olha, hoje o maior gargalo que a gente tem um deles é a parte da conectividade, que seria a rede, que o Heitor comentou aqui agora, onde você tem que ter uma cobertura ampla. A gente tem alguns parceiros aí que já estão ampliando. A gente tem a SIGFox, que está com uma rede específica para trabalhar com a internet das coisas. E isso é uma vantagem para a gente, porque é uma rede que proporciona dispositivos mais autônomos, autonomia de bateria maior, enfim. E a parte técnica, a gente ainda tem algum, como é algo novo, muito novo, mesmo aqui no Brasil, então, está indo em fase embrionária, nós temos muita dificuldade em achar mão de obra qualificada. Então, em alguns casos, a gente tem que formar essas mão de obras, capacitar, inclusive, até fora do país, trazer. E a gente está tentando buscar parcerias aí, com instituições, universidades, para ver se a gente consegue, inclusive, fomentar isso, porque eles também estão vendo essa dificuldade. Que algumas formações ainda não estão preparadas para o que o Heitor comentou, essa revolução que está vindo agora, que é o mercado de internet das coisas. Do ponto de vista de rede, há uma confusão sobre o que é internet das coisas? Ainda há um pouco, porque o conceito novo de internet das coisas é que os dispositivos se falam em uma rede específica, uma rede onde nós não temos acesso. Por exemplo, hoje você pega algum equipamento, ou algum eletrodoméstico seu, coloca no Wi-Fi, tipo uma geladeira, e você, ah, eu estou fazendo ali a IoT. Tudo bem, de certa forma sim, só que ela está trafegando numa rede que você também está. Você está no seu celular ali conectado. O conceito que a Sigfox está trazendo, que está dando impacto nesse cenário, é de você ter uma rede própria para esses dispositivos. Uma rede dedicada. Então, ela tem várias vantagens, né? Tem vantagens técnicas em relação a performance, velocidade, consumo de bateria, enfim. É esse conceito novo que até eu, eu e o Heitor, nós lá da Sigmais, a gente, quando a gente entendeu, quando a gente captou a mensagem, a gente abraçou a ideia, e vimos, ó, isso aqui que é o futuro. É daqui para frente que a gente vai. Vocês desenvolvem o hardware, vocês fazem a integração. É muito complicado produzir dispositivos de IoT no Brasil? É, como o Cristiano, tem uma certa complexidade sim, né? A gente optou por desenvolver, por quê? As soluções de IoT baseadas nesse conceito de rede LP1, elas são redes muito restritivas. Então, você precisa ter o controle do desenvolvimento do dispositivo. E hoje você tem uma... Como é que eu posso dizer? Você tem uma grande oferta de mão de obra na área de software. Todo mundo quer fazer aplicativo. E agora existe essa demanda para hardware. Então, é o que o Cristiano acabou de comentar, né? É uma dificuldade você ter a mão de obra qualificada em hardware, hardware e firma, né? Além disso, aqui no Brasil tudo é custoso, né? A boa parte desses componentes que formam esse dispositivo são importados. E aí tem a burocracia de importação, alta taxa de importação, um dispositivo ou um componente barato lá fora se torna caro aqui no Brasil. Aí são os problemas que afetam basicamente todas as empresas, não só a de IoT, né? O que precisa fazer de imediato para você, para quem produz hardware no Brasil para IoT? Me diga uma ação efetiva que já pudesse ser implementada amanhã, no seu ponto de vista, que deveria acontecer. Eu acho que, na verdade, até tem algumas ações, né? Talvez vindas de organismos como o BNDES. Ele tem já editais específicos. Alguns setores do governo, como o BNDES, ele já tem alguns editais que fomentam desenvolvimento de projetos na área de IoT. A gente percebe, né, Cristiano, que isso tem realmente sido feito. Talvez o que falte é uma divulgação maior para as empresas que estão trabalhando nesse setor terem um acesso a esses programas, entendeu? Eu acho que os programas até têm, o que está faltando, talvez, na minha visão, é um acesso maior, uma divulgação maior, talvez, não sei. Mas a gente sabe que existe já um movimento do governo para... Esses programas são acessíveis a empresas como a SIGMAS? São acessíveis. Eles têm as regras, evidentemente. Você tem que ter uma empresa constituída. Tem uma série de regras. O Brasil é burocrático, né? Então, assim, você tem que cumprir algumas regras básicas. Mas, assim, também eu acho que é o mínimo que você tem que ter. Uma empresa constituída, quer dizer, não basta você ter só uma ideia. Tem que ter um mínimo lá de requisito. Acho que sim. 2019 vai ser o ano da internet das coisas no Brasil? Eu acho que 2019 tem que ser o ano do Brasil, né? Nós temos que sair dessa confusão, não só de IoT, né? O Brasil está vivendo aí num momento muito conturbado, de uma forma geral. E afeta também a IoT, ainda mais por ser um negócio novo, né? Então, assim, ele já tem uma dificuldade inerente de ser uma novidade, junto com o problema do Brasil, né? Então, espero que agora, no final do ano, as coisas se resolvam. E 2019 seja realmente um ano melhor. Eu sinto que as empresas, elas têm problemas que precisam ser resolvidos. E esses problemas, muitos desses problemas vão ser resolvidos via IoT.